Olá pessoal, mais uma oferta Ricardo Caminhões Curitiba Esse é um Ford Cargo 2014 Um caminhão muito bonito, único dono, originário do interior do estado do Paraná Um caminhão como você pode ver aí, impecável Todos os pneus seminovos Coisa boa, sistema de arda funcionando perfeitamente O estepe muito bom Os pneus estão todos seminovos Muito bonito o caminhão, os paralamas fechados Esse caminhão está exposto aqui na nossa loja, em Curitiba Você pode nos fazer as perguntas via WhatsApp 419-9167-2657 Você pode também nos adicionar no Instagram Arroba Ricardo Caminhões CWB Pode também ir até no nosso site Ricardo Caminhões Curitiba.com.br A interna do caminhão é impecável Muito bonita interna, com cama grande Cortinas, interclima Esse caminhão tem uma particularidade boa Quilometragem 322 mil quilômetros Coisa linda Câmbio automático Esse caminhão está aqui na nossa loja Disposto aqui a 149 mil e 900 reais Ok? Qualquer novidade, qualquer dúvida Pode nos gritar Um grande abraço a todos Deus abençoe Obrigado 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 Obrigado.